Olá! E a Universidade de Stanford, na Califórnia, está liberando bolsas 100% gratuitas e integrais para estudantes de todo o planeta, incluindo brasileiros. Isso mesmo. E para participar, é necessário que você tenha concluído um curso de graduação até o ano de 2016. É importante ressaltar que as bolsas são destinadas para cursos de pós-graduação e há até 100 vagas disponíveis. Para participar, é necessário fazer o preenchimento de um formulário eletrônico e também se inscrever de forma separada no curso de pós-graduação que você deseja realizar. Ao ser aprovado, o estudante terá todos os custos bancados pela universidade e, além disso, receberá o auxílio moradia para se manter nos Estados Unidos. Também é importante frisar que todo esse processo é feito de forma totalmente online, no caso das inscrições. Posteriormente, ao ser selecionado, você terá que realizar uma prova de forma presencial. Através do site oficial da Universidade de Stanford, você encontra todos os pré-requisitos e as formas de se inscrever no processo seletivo. Gabriel Barbosa para o Giro 90.